Olá pessoal, meu nome é Marcos Renan, eu sou coordenador técnico de vendas da isla no sul do Brasil e a gente está aqui hoje numa lavoura de cebola aqui no município de Agronômica mostrando para vocês um pouco da condição que a nossa crioula vem apresentando aqui nessa lavoura além de três aspectos fundamentais que eu vou falar para vocês que esses materiais nossos desde a superprecoce, bola precoce, crioula trazem hoje ao produtor, como vocês podem acompanhar é uma lavoura bastante grande são 30 hectares numa área só, aqui a gente arrancou uma para vocês verem já a condição de pele que esse material vai mostrando, um enraizamento muito bom, o material mostra muita tolerância à raiz rosada um dos pontos que eu queria falar para vocês, outro ponto são materiais de plantas baixas, plantas pequenas então quer dizer, a tolerância muito maior a aspergilo que é o carvão, que é um fungo que ataca na pós-colheta por ser essa planta baixa, por a planta mostrar essa característica e outro ponto muito bom, muito fundamental desse material é a condição de alta tolerância a mílde nós tivemos condições altíssimas favoráveis a mílde nesses últimos dias e está aqui mais uma lavoura mostrando a grande performance que teve em relação a essa doença que é tão preocupante para os cebulicultores então, característica dos materiais da isla, plantas pequenas, plantas com a serosidade alta como vocês podem acompanhar aqui, formato, o formato hoje que o mercado procura então, a gente está se preocupando muito em trazer o melhor de genética para os produtores então, conheça, venha conhecer as cebolas da isla, nos procurem que a gente vai estar passando maiores informações E aí